Dia 15 de março de 2019 desse ano, o Oklahoma City Thunder finalmente anunciou o seu patrocinador na camiseta de jogo, era o time que faltava com isso desde então, oficialmente todos os times da NBA tem um patrocinador na camiseta, a liga ela permitiu que os times colocassem um patrocinador na temporada 2017, 2018 né, que foi a mesma temporada que trocou o fornecedor de material esportivo da NBA, era Adidas e agora passou a ser Nike, então agora além do logo da Nike no lado direito do peito, os times tem a possibilidade de colocar um patrocinador no lado esquerdo do peito, exatamente onde antes ficava o logo da liga da NBA, dentre multinacionais super famosas que todos nós conhecemos e já ouvimos falar, e empresas locais que a gente só passou a conhecer depois que elas apareceram nas camisetas dos times, aí vai uma lista com os 30 patrocinadores das franquias da NBA com uma breve explicação quando necessário. Atlanta Hawks, patrocinador é o Sharecare, que é um aplicativo que dá informações sobre saúde, monitoramento de peso e altura, calcula a idade real da pessoa, essas coisas, Sharecare tem sede em Atlanta. Boston Celtics e AGE, General Electric, uma multinacional que opera em vários segmentos como aviação, saúde, iluminação, petróleo, gás, etc, também tem sede em Boston. Brooklyn, patrocinador Infor, é uma multinacional de software corporativo com sede em Nova Iorque, fundada em 2002. Charlotte Hornets Air Lending Tree, maior plataforma americana de empréstimos online, fundada em 98 e tem sede também em Charlotte. Chicago Bulls Zeni é uma ótica, vem de óculos, fundada em 2003, não em Chicago e sim na região de São Francisco. Cleveland Cavaliers, a conhecidíssima Goodyear, multinacional de pneus e borracha, é fundada em Akron em 1898. Akron fica no estado de Ohio, onde fica Cleveland, e é a cidade de nascimento, tanto de LeBron James como de Stephen Curry. Dallas Mavericks, Five Miles, não é Smiles, eu não sei se eles falam Smiles, o 5 é um S, mas enfim, eu leio Five Miles, é um aplicativo de compra e venda de produtos usados, tipo AOLX aqui no Brasil, lançado em 2014. Denver Nuggets, Western Union, multinacional de serviços financeiros, é antigassa, fundada em 1851, 168 anos atrás, hoje tem a sede no Colorado, onde fica Denver, é o que as pessoas mais usam para fazer transferências de dinheiro internacionais. Detroit Pistons, Flagstar Bank, é um banco, como diz o nome, fundado em 93, com sede em Michigan. Golden State Warriors, Rakuten, Rakuten, não sei como é que pronuncia, companhia de comércio eletrônico japonesa, fundada em 97. Além dos Warriors, eles têm um patrocínio máster na camiseta do time de futebol do Barcelona. Crystal Rockets, Rocket, é uma empresa de telefones, de smartphones, que está tentando entrar no mercado com preços mais acessíveis. Indiana Pacers, Motorola, conhecida multinacional de telecomunicações, fundada em 1928, com sede em Illinois. Los Angeles Clippers, Bumble, é um aplicativo de marcar encontros, assim como o Tinder, criado por uma das cofundadoras do Tinder, que saiu da empresa, e que é mais focado nas mulheres. Los Angeles Lakers, Wish, uma plataforma de compras, assim como o eBay, Amazon, Alibaba, etc., que tem o maior mercado justamente em Los Angeles, fundada há apenas 8 anos. Memphis Grizzlies, FedEx, serviço internacional de entrega, similar aos Correios, que também tem os naming rights da Arena dos Grizzlies, o FedEx Forum. Miami Heat, Ultimate Software, eu acho que eu sou muito velho para entender isso, mas a Ultimate Software é uma empresa de tecnologia que desenvolve e vende o Ulti Pro, uma solução de gerenciamento de capital humano baseada em nuvem para empresas. Milwaukee Bucks, Harley Davidson, patrocínio mais cool da NBA, uma marca de motos, fundada em 1903, justamente em Milwaukee, Wisconsin. Minnesota Timberwolves, Fitbit, pelo que eu entendi, o Fitbit é uma empresa que vende produtos que ajudam a pessoa a se manter em forma, tipo aqueles relógios que monitoram o peso, batimentos cardíacos, etc. New Orleans Pelicans, Zata Rains, uma empresa tradicional de alimentos e temperos, fundada em 1889 em New Orleans. New York Knicks, o Squarespace, uma plataforma fundada em 2004, com sede em Nova York, que ajuda as pessoas a criarem os seus próprios websites. Oklahoma City Thunder, a última franquia a ter um patrocínio, loves travel stops and country stores, é uma rede de mais de 470 paradas de carros e caminhões em estradas, com lojas de conveniência, tipo Graal aqui no Brasil, espalhadas por 41 estados americanos, a sede é em Oklahoma City. Orlando Magic, Disney, quem não sabe o que é a Disney, tá muito por fora do mundo, dá um Google aí em Mickey Mouse. Philadelphia Silver Sixers, StubHub, uma plataforma de venda e revenda de ingressos para shows, jogos, etc. Foi fundada em 2000 e comprada pelo eBay em 2007. Phoenix Suns, Paypal, a mais conhecida plataforma de transferências financeiras online do mundo, possivelmente, fundada em 98, acredito que vários de vocês tenham uma conta no Paypal. Portland Trailblazers, o BioFreeze é um dos produtos da empresa Performance Health, de saúde esportiva, ele é uma pomada para alívio de dores. Sacramento Kings, Blue Diamond Almonds, uma empresa especializada em produtos feitos de amêndoas, fundada em 1910 e com sede em Sacramento. San Antonio Spurs, Frost, Frost é um banco, Frost Bank, tem raízes no Texas, sede em San Antonio e foi fundado em 1868, 151 anos atrás. Toronto Raptors, Sun Life, é uma companhia canadense conhecida principalmente por oferecer seguros de vida. Foi fundada em 1865, 154 anos atrás, em Montreal, Canadá. Utah Jazz, Fight for the Fight, não é um patrocínio e sim uma campanha de arrecadação de dinheiro por combate ao câncer, incentiva as pessoas a doarem 5 dólares para a luta contra o câncer. Fight for the Fight. Vou deixar aqui o link na descrição caso alguém queira se engajar nessa campanha. Por fim, Washington Wizards, Geico, é uma empresa de seguro de carros, fundada em 1936. É a segunda maior companhia de seguro de carros dos Estados Unidos, atrás da State Farm. Valeu então, espero que tenha sido curioso. Eu acabei de apurar aqui que das 30 marcas, eu conheci apenas 13 antes delas virarem patrocinadoras da NBA. Ou seja, para essas outras 17 empresas, acho que o marketing acabou funcionando. Antes de acabar o vídeo, eu queria voltar a três vídeos atrás, quando fiz um vídeo falando como seriam as duplas do NBA Jam atualmente, se o jogo fosse relançado. E aí, dois comentários desse vídeo chamaram a atenção, na verdade, dois pedidos. O João Vítor escreveu, faltou o mito Alex Caruso no Leicão. Certeza que ele ia mitar com o LeBron James na dupla mais calva do NBA Jam, então aí vai a opção com o Alex Caruso e o LeBron James. Já o Lucas Tadeu escreveu esse comentário com mais de 70 likes, falta a dupla Tobias Harris e Boban Marianovic. Falha gravíssima minha, uma das melhores duplas da NBA, que já jogou junta nos Pistols, nos Clippers e agora nos Sixers. Merecia estar no jogo, então aí está a opção com o Tobias Harris e Boban Marianovic. Fiquei devendo essas duas respostas, então está aí três vídeos depois. Muito obrigado, quem assistiu a mais um vídeo no Bunchakalaka. Hoje o único jeito de gravar foi com esse pequeno convidado aqui, olha para a câmera. Oi? Oi? Fala oi. Valeu quem assistiu a mais esse vídeo. Hoje eu estou cuidando dessa fera aqui, então eu tive que colocá-lo no vídeo junto comigo, porque eu não podia abandonar, né? Valeu, obrigado, até o próximo vídeo aqui no Bunchakalaka. Até lá.